Tire a camisa, tire a camisa, o terror do rio é a torcida Jovem Fá Tire a camisa, tire a camisa, o terror do rio é a torcida Jovem Fá Tire a camisa, o terror do rio é a torcida Jovem Fá Tire a camisa, o terror do rio é a torcida Jovem Fá